Muito bem, você que gosta de coisa não tanto antiga, mas de 85 pra cá, são mais de 40 anos, então essa foto aí, os canários da serra, artistas exclusivos de rádio, televisão e disco poligrama, ali tá escrito no tempo do PH com F, tem o primo, ele cantou a música naquele tempo, fez aquela música do Ronald Reagan, que ele bigou a dele, sobrinho aí, com aquela medalha aí do Carlos Santos, e o Ferreirinha tá partido aqui, não, Timóteo Ferreira, filho, e aí, meus amigos, essa foto aí, o que vocês recordam? O que vocês recordam dessa foto? Pode ver, vai. Bora, amor, eu tenho a minha parte, eu recordo tudo, recordo, quando eu vejo essa foto, aí vejo o passado aqui, às vezes choro, às vezes estou saindo, entendeu? E relembrando esse passado, né, que foi muito gostoso e praia, que era bom e eu não sabia, que era tão bom assim, e resta recordar, entendeu? Foi onde nós fazíamos nossas composições juntos, nós temos várias composições juntos, algumas gravadas, gravamos, participando de três boas gravadoras, ou quatro, é, três, três boas gravadoras, Chanteclair, oligrã e descolino, nós gravamos pelas três gravadoras, entendeu? E hoje só resta a recordação, e aí o que você está vendo aqui, esses cartazes aqui, é a pura verdade do nosso passado. É uma, realmente, a realidade, ninguém melhor do que a foto pra mostrar, né, primo? Eu tive esse prazer, esse cuidado de guardar essa foto, porque às vezes diz assim, ah, eu falo, eu só fui fulano, que nada, que já aconteceu muito de eu falar, ou alguém me apresentar daqui, o primo tá, eu fiz isso, ah, o que que é isso? Cantam, isso aconteceu comigo várias vezes, então é como eu posso provar, através desse papel, que não é mentira, né, é pura verdade. Tá bom, e você vai provar daqui a pouco o cantor da música do Reagan. E aí, ô, ô, rapaz, é uma pergunta, vocês podem responder se quiser, se não quiser, também pode fechar o bico. Cantor, diz que cantor é mulherengo, diz que cantor é estragado, diz que cantor não dorme direito, cantor, e aí vocês, como é que foi esse tempo aí, que naquele tempo só era cantor cantando boemia, naquele tempo era duro, hoje o pessoal tá mais sossegado, né? Olha, eu não posso contar muita história, não, porque a patroa tá escutando isso, tá por aí. Mas acontece, às vezes, que a gente é assediado, isso é assim. É, o artista é muito assediado, né? Não, a gente vai ter que falar que não é assediado, porque é. Agora, cada qual vê a chance que tem, e o melhor pra ele e pra família. Né, o meu primo, por exemplo, nunca tivemos problema, não, porque a gente podia não ser um bom cantor, podia não ser um grande artista, mas a gente era fiel. Parabéns. Fiel tanto com a família e a nossa amizade também, porque se eu arranjasse problema, eu criava problema pra ele. Se ele arranjasse problema, eu tinha problema também. Então, se a gente não quer pra gente, não deseja problema, porque não vai dar certo. E assim foi. Foi muitas viagens, muito cerco, muito estudo, muita coisa que a gente passou, né? E, Geraldo, e era, naquele tempo, era no dedo mesmo. Hoje tem, né, o computador arruma tudo, né? E naquele tempo era duro, né? É, naquela época você tinha que saber fazer mesmo, tinha que fazer, fazer direito, porque não tinha retoque, né? Fez, tava pronto. Não tinha outra resposta. Mas, a gente passou por esta e continua aí de pé, graças a Deus. Não ganhamos dinheiro, mas fizemos muita amizade. Tem lugares ainda que eu já passei depois, que a gente até parou de cantar, eu passei lá. Ainda tinha pessoas lá que conheciam a gente. Fiquei longeado aqui, falei, quem sabe, um dia, tudo pode acontecer, a gente volta de novo. Beleza, alguma outra? Cadê as patroas? Cadê as patroas? Então, vamos lá, só pra aproveitar o povo lá. Aquele povo todo, os mineiros, tudo ali. O pessoal que vê, a patroa? Tá ali a patroa, né? Ainda bem que ele foi muito, muito tranquilo nas palavras. Mas não é o contrário do que ele falou. A mulherada dava em cima mesmo. Dava, eu sei. Foi difícil, né? Mas parabéns, você conseguiu segurar. Visgou mesmo. Visgou, né? Isso é bom. Valeu, então. Beleza, então, primo, vamos voltar daqui a pouco no outro bloco.